Vem, bota aqui, senhora! Então tá sendo um momento muito de felicidades, que eles adoraram vir pra cá, ver palhaços, brincadeiras, e também estão na expectativa do ovo de Páscoa. É muito importante que a gente consiga distribuir pras crianças um ovo de Páscoa. Leva as crianças a esperança de um mundo melhor e a alegria deles poderem receber o ovo de Páscoa. E eu quero agradecer a solidariedade das pessoas que colaboraram conosco, que nos deu a oportunidade de arrecadarmos 10 mil ovos que foram distribuídos pra várias entidades. Música Obrigado.